Bastião, esse é o cantor famoso, ele está dando muita laje, dê uma palhinha pra nós aqui, só uma palhinha, vai! É show papai, mais uma, oferecendo parodinha, vai! É show, o homem canta demais papai, nós estamos aqui no preço mais baixo da Itapoc, fui comprar um pacote de burro ali, é R$2,50 lá no Rigoberto, aqui só é R$2,00, é R$2,00 aqui o pacote de burro, lá no Rigoberto é R$2,50, quer matar R$0,50 centavos, preço baixo é aqui ó, preço baixo é aqui, aqui tem preço e qualidade, É o mais baixo da Itapoc, tá aí o Diba aí, meu cantor, faça mais uma palhinha aí, oferecendo o Mercadinho, já vai, menos um minuto de música, vai! Bastião Tioão, né, como é o nome? Bastião de Al Como é o nome? Bastião de Al Bastião de Al, fã do Calcinha Preta, esse é sucesso, é show papai, tamo junto misturado!